Galo, Galo! Galo, Galo! Galo, Galo! 18 de setembro de 2017. Reunião extraordinária de apresentação do projeto de construção da nossa arena. Foi no final do segundo mandato da gestão Alexandre Calil que começamos a desenvolver a ideia da arena. Percebíamos que o entretenimento era uma das indústrias que mais crescia no mundo. E o futebol vem se consolidando mesmo como o maior entretenimento do planeta. É nesse cenário que o Atlético quer ter 100% da melhor arena do Brasil, sem tirar nenhum centavo das suas receitas e sem ficar devendo nada a ninguém. Somos um clube centenário, um clube popular, um clube vencedor. E temos a torcida mais apaixonada do Brasil. O preto e o branco A paixão de um povo O povo da mistura Do rico e do pobre O time de todos A mistura da raça Do junto e misturado A raça de um povo Que é pura paixão Nos últimos cinco anos Fomos campeões da Libertadores em 2013 Campeões da Copa do Brasil em 2014 Fomos campeões da Recopa 2014 Vice do Brasileiro em 2012 e 2015 E da Copa do Brasil em 2016 Fomos campeões mineiros em 2012, 2013, 2015 e 2017 E estamos na Copa Libertadores da América há cinco anos consecutivos Esse é o Atlético do futuro É esse Atlético vencedor que quer construir um estádio próprio A nossa arena estará localizada em um terreno de 56 mil metros quadrados Avaliado em mais de 50 milhões de reais E doado pela MRV com fim específico para esta construção Esse terreno fica em plena via expressa Perto da PUC Ao lado do anel rodoviário A poucos metros de uma estação do metrô E com muitas linhas de ônibus passando na porta Com localização privilegiada A nossa arena está centralizada entre as três principais vias Via expressa, anel rodoviário e BR-040 O que facilitará muito o acesso Atendendo confortavelmente aos padrões FIFA Sem a presença de bares e restaurantes ao seu redor Permitindo uma melhor exploração das áreas ligadas a comidas e bebidas A nossa arena terá as seguintes características Capacidade total 41.800 lugares em 12 setores Teremos 36 camarotes com um total de 898 lugares Teremos ainda uma área VIP com lounge com um total de 3.645 lugares Pensada para atender a todos os tipos de torcedores A setorização vai nos permitir precificações diferentes Proporcionando altas taxas de ocupação com a elevação do ticket médio Em outras palavras, estamos falando em construir uma arena Que permita geral cadeiras e camarotes Fontes financeiras Nosso projeto está completamente viabilizado Com 250 milhões de reais pela seção de 50,1% do shopping 100 milhões de reais pela venda de cadeiras cativas 60 milhões de reais pela venda dos naming rights também já garantidos Além disso, teremos a extensão do arrendamento atual por 4 anos a partir de 2026 Com o Atlético mantendo o recebimento integral dos atuais 15% da receita do empreendimento Pelos próximos 4 anos Garantindo a receita do clube durante o período de construção O Atlético terá direito de veto por meio de regras de governança que protegerão o clube Regras de investimento e revitalização possibilitarão ao Diamond manter a característica de melhor shopping de BH Sem que o Atlético tenha que retirar dinheiro do futebol para realizar investimentos Tudo com muita transparência Será criado um site com atualização real-time da evolução da obra e do cronograma físico-financeiro Essa é a nossa arena Esse é o nosso futuro E o nosso futuro é campeão Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro Clube Atlético Mineiro Galo forte e vingador Vencer, vencer, vencer Este é o nosso ideal Honramos o nome de Minas No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Pelos gramados Pelos gramados do mundo pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões do gelo O nosso time é imortal Nós somos campeões dos campeões Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar Lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões do gelo O nosso time é imortal Nós somos campeões do gelo Nós somos campeões dos campeões Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Clube Atlético Mineiro Tchau, tchau. Tchau.